E de Washington, a presidenta Dilma foi para São Francisco, na Califórnia. E é de lá que nós vamos falar agora, ao vivo, com a repórter Luana Karen. Luana, uma boa noite pra você. Boa noite, Aline. Boa noite a todos. Agora aqui em São Francisco, são 3 horas e 38 minutos da tarde. Há uma diferença, portanto, de 4 horas em relação ao Brasil. A presidenta Dilma Rousseff já saiu de Washington e chega daqui a pouquinho a São Francisco, às 10 horas da noite e 2 horas da manhã, no horário de Brasília. O principal objetivo dessa viagem à Nínia, a Califórnia, é fazer parcerias com a indústria de alta tecnologia e firmar acordos de cooperação educacional. Os Estados Unidos são o principal destino de estudantes brasileiros no programa Ciências Sem Fronteiras. Desde o início do programa, em 2011, mais de 22 mil brasileiros fizeram ou fazem um curso em uma universidade americana. Amanhã, a presidenta Dilma tem encontro com representantes da área acadêmica. Ela vai visitar a Universidade de Stanford e o centro de pesquisa da instituição. Depois, a presidenta vai ser recebida pelo presidente do Google e conhecer os projetos do grupo para o Brasil. Também está previsto uma visita da presidenta ao Centro de Pesquisas da NASA, a agência aeroespacial norte-americana. Ao vivo, de São Francisco, Luana Karen. Tá ok, Luana. Então, uma boa tarde para você e um bom trabalho. Obrigado. Obrigado.